Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula, nós vamos estar aprendendo sobre o tipo boolean, que também é chamado de tipo lógico ou booleano aqui no Brasil, e também sobre os operadores lógicos. De todos os tipos de Python, o tipo boolean é o mais fácil. Isso porque ele só admite dois tipos de valores, verdadeiro ou falso. E é o exclusivo, ou seja, é um ou outro. Não os dois simultaneamente. Ah, e aqui só lembrando do inglês, que true é verdadeiro, e false, como você já podia suspeitar, é falso. Então aqui, se a gente criar uma variável boolver, ou seja, booleano verdadeiro, e inicializar ela com true, a gente vê que de fato é true. E com false é a mesma coisa se você fizer um boolfalto. Ah, e já avisando que esse true e false devem começar com letra maiúscula. Isso porque se você fizer com tudo minúscula, que nem está aqui no boolver, vai resultar num erro. E a mesma coisa para o false no boolfalto. Agora, presta atenção numa coisa. Por eu ter dito que o tipo boolean era o mais simples de Python, não quer dizer que ele não seja útil. Muito pelo contrário. O tipo boolean é bastante útil não só em Python, mas como na computação em geral. E um exemplo claro a gente vê no Facebook. O Facebook tem pelo menos uma variável que registra o status de cada usuário, ou seja, se ele está on ou off, se ele está online ou offline. Se você está offline e loga, essa variável vai se transformar de verdadeira. E se você está online e desloga, ou seja, sai do Facebook, essa variável vai virar falsa. E é assim que tanto o Facebook quanto os seus amigos, claro, os que não estão bloqueados, vão saber que você está no Facebook. Agora a gente entra na segunda parte desse vídeo, que é sobre os operadores lógicos. Existem três tipos de operadores lógicos em Python, o end, o or e o not. E eles são chamados assim porque eles operam, ou seja, eles trabalham, sobre valores lógicos. E o que são valores lógicos? São booleanos. Vamos começar com o operador end. Todo operador opera sobre alguma coisa. E o end, no caso, opera sobre dois valores. Dois valores lógicos, porque ele é um operador lógico. E como é que faz para usar ele? Você vai colocar valor 1, espaço, end, espaço, valor 2. Bem tranquilo. Se os dois valores forem verdadeiros, o retorno vai ser verdadeiro, que nem você vê aqui. Já se um valor for falso, o retorno vai ser falso. Claro, um valor for falso, mas se dois forem falso, também vai ser falso o retorno. Em outras palavras, só o retorno é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. E a mesma comparação que a gente fez lá com true e false, a gente pode fazer usando variáveis. Então aqui, boolver recebe true, boolfal recebe false. E a gente vê boolver end boolfal. Vai dar falso, por quê? Porque boolfal é falso. E o end só retorna verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Certo? Bem tranquilo. Se você quiser, você pode usar mais de um end na expressão. E aí vai ficando da esquerda para a direita, ele vai comparando de dois em dois. Então aqui, true and false and true. Então ele compara true and false, dá falso. E depois falso com true. E é o mesmo que colocar parênteses na primeira comparação. Tem gente que prefere colocar parênteses para ver claramente o que é executado primeiro. Em alguns casos, isso faz bastante diferença. Lá na aula de comparações, a gente viu como fazer as comparações básicas. Ou seja, menor, maior, menor ou igual, igual, diferente, etc. E cada comparação dessa tem um retorno verdadeiro ou falso. Ou seja, é um retorno booleano. Como é um retorno booleano, é um valor booleano. Então a gente pode usar elas, as comparações, junto com os operadores booleanos. Então por exemplo aqui, 1 é menor que 2, end, 5 maior que 4, verdadeiro. Por quê? Porque 1 é menor que 2 e 5 maior que 4. Já o or também opera sobre dois valores. E ele vai retornar verdadeiro se pelo menos um deles for verdadeiro. Então aqui, verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Por quê? Porque pelo menos um deles é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. Por quê? Pelo menos um é verdadeiro, nesse caso 2. E falso ou falso, dá falso. Porque nenhum deles é verdadeiro. Bem tranquilo, né? Por fim, nós temos o operador not. Not do inglês significa não. Ou seja, é uma negação. E ele só opera sobre um valor. Então se você colocar not true, ou seja, não verdadeiro, é falso. Por quê? Porque falso é não verdadeiro. Ou seja, ele inverte o valor lógico. Not falso é verdadeiro. Por quê? Porque não falso quer dizer verdadeiro. Certo? E também ele pode ser usado junto com os outros operadores de comparação, que nem o end, que nem o or. E se você combinar isso bem, você pode fazer um monte de coisas legais. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.